7 dias atrás eu iniciei uma missão impossível Entregar essa moeda para um dos maiores jogadores de futebol da história Cristiano Ronaldo Pra isso eu precisei atravessar o mundo vivendo a vida de luxo do CR7 Conheci várias pessoas e até confrontei um antigo rival Hoje é o último dia e se eu não conseguir completar a missão Esses youtubers vão deletar o meu canal para sempre Se você chegou agora, toda a série foi postada aqui no meu canal pra você ver depois Mas antes, eu preciso terminar a missão A única forma que eu tinha de chegar até o CR7 era esperar ele no fim do jogo Mas eu não tinha nenhum ingresso Então eu mandei mensagem para todos os jogadores brasileiros do time Pra tentar algum acesso exclusivo E fui ignorado por todos Exceto o meu Mano, eu não vou jogar esse jogo de quarta porque tem limite de estrangeiros Na Champions, normalmente eu não jogo por causa disso Jogo com os outros não E quarta agora eu não vou jogar Então eu vou botar pro time na arquivocada lá Vou te dar o ingresso lá e você vai lá A gente fica assistindo o jogo É isso mesmo O lateral Alex Telles, que jogou com o Cristiano no United e até a Copa do Mundo Me chamou pra assistir o jogo perto dele Talvez agora eu tenha uma boa chance de chegar perto do Chris Chegamos bem atrasado no jogo O jogo já tá começando O time tá fazendo a escalação Temo que chegar logo Galera, a gente está tendo que andar dois Estamos no primeiro Não tô entendendo absolutamente nada disso E estamos não correndo porque já começou o jogo Olha isso, a gente tá no VIP Comida, mano Daqui a pouco estamos aqui Olha esse estádio Eu nem acredito que estou aqui Chegamos Nem deu tempo de encontrar meu assento e já vi isso Otávio cruza a bola E CR7 quase alcança e faz o gol Essa noite promete Galera, chegamos finalmente no nosso assento Na verdade estava lotado A gente ia sentar Mas... Vamos aqui, mano Tá 0x0 ainda Só que o Alnácio ganhou o primeiro Eu vou terminar a vantagem Vou mostrar pra vocês Quem desenvolveu o ingresso aqui com a gente E ali está ele Alex Telles Ali atrás O Alex Telles Não é esse cara da frente De trás Muito obrigado, cara Enquanto eu aproveitava essa vista privilegiada que essa pulseira VIP me dava Eu não conseguia parar de pensar como entregar a moeda pro Cristiano Ele estava bem na minha frente E se ele fizer um gol hoje a chance de conhecê-lo aumenta muito Ainda bem que o Alnácio tem jogadores tão bons pra ajudar o time a vencer Como Sadio Mané O Laporte E o Otávio E foi só falar do baixinho Que isso aconteceu Cruzamento na medida Gol de cabeça de Otávio 1x0 ao Nasser Com 1,70 de altura Ele subiu mais que os grandões pra marcar A gente precisa que o time ganhe A gente vai entregar a moeda pro Cristiano Talvez isso seja um sinal que o improvável acontece Tomara que aconteça comigo hoje também Não dá 1x0 Começamos bem Vai, Cris Vai, Cris Vai, Cris Aaaaaah 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 Quase foi pênalti no Cris Mas o juiz não marcou Eu sei, Cris Eu vi, Cris Eu vi que foi pênalti E a torcida sabe muito bem disso O Alnácio estava dominando e está quase saindo o gol dele Mas enquanto isso não acontece Se eu preciso falar quem está me ajudando nessa missão A Revolut A Revolut é um cartão de débito internacional repleto de vantagens e benefícios pra quem está viajando Ela é a solução ideal pra quem precisa transacionar dinheiro no exterior Aceita em 150 países E já possui mais de 35 milhões de clientes ao redor do mundo Não tem problema, Cris Você pode errar quantas vezes você quiser Quem não pode errar é você na sua próxima viagem Use Revolut pra ter acesso a ótimas taxas de câmbio Apenas 1,1% de IOF E o uso de dólar comercial Você converte seu dinheiro e já pode gastar na moeda local É uma delícia Então se você quer continuar me ajudando nessa missão Por favor, baixe o aplicativo Revolut no primeiro link da descrição E tenha todas as vantagens que ela possui pra sua próxima viagem O jogo começou a pegar fogo Cruzamento na área e... Esse gol tem que sair, mano Vamos, Cris Eu confio em você, rapaz Só sai gol quando eu coloco a camisa nas costas Vamos, Cris Vamos, Cris Vamos, Cris Vamos, Cris Uhul O outro time não conseguia criar boas chances E tudo parecia perfeito Até que... Não Cartão amarelo pro Cristiano Por falta dura e reclamação Se ele for expulso nesse jogo O meu sonho pode ir por água abaixo Calma, Ronaldo Eu estou aqui Eu vou te proteger Final do primeiro tempo Ai, meu Deus 1x0 pro time do Cris Os jogadores foram pro vestiário e eu fui comer, é claro Porque o nosso ingresso VIP Tá direito Comi tanto que nem me toquei que o segundo tempo tinha retomado E não vi que o Cristiano marcou um gol Não acredito que eu perdi isso Mas tava impedido Voltamos pro segundo tempo Acho que eu nunca fiquei tão feliz de ele estar impedido Porque eu perdi e não ganhei O segundo tempo tava igual ao primeiro Enquanto o Alnasser batia O outro time apanhava Valeu, valeu, valeu Mas ainda não sei como vou entregar a moeda para o CR7 depois do jogo Com o amarelo que ele tomou no primeiro tempo E sem marcar gols Isso vai ser quase impossível O jogo já está acabando e eu resolvi na direção do vestiário tentar a sorte Antes que essa multidão toda me atrapalhe Eu até vi a Georgina e o Robozinho O jogo tá acabando então já vou saindo aqui pra tentar falar com o Cris De algum jeito E no finalzinho do jogo quando eu menos esperava Gol do Cristiano Eu não consegui gravar porque tudo aconteceu muito rápido Mas o Alex conseguiu me levar no túnel onde passam os jogadores A gente veio parar no vestiário do Alnasser Tava com o Alex Teller A gente veio colando, mano E eu tô aqui com a moeda do Cris pra entregar nas mãos dele Depois de toda essa saga que foi uma loucura Eu viajei o mundo inteiro Tá quase Só preciso entregar isso pra ele agora Eu acho que chegou o grande momento Vai dar certo Vai dar certo? É exatamente nessa porta onde vão passar os jogadores do Alnasser E vamos ver quantas fotos eu consigo Vai passar nessa porta, galera Então é só entregar isso e missão concluída Primeiro foi o Thaliska Dos brasileiros do time Achei que deve ser jogando hoje Na próxima, né? Depois o Ospina, goleiro da Colômbia E o meu novo melhor amigo, Alex Telles Ainda consegui tirar foto com o Laporte e o Mané Mas até agora nenhum sinal do Cristiano Falta pouco E eu aqui morrendo de fome esperando o Cristiano E finalmente apareceu o Otávio Ele tava muito feliz porque marcou o gol hoje E foi muito gentil Mas ele também trouxe a pior notícia de todas Parece que um caminhão passou por cima de mim Mas agora sinto que todo o esforço, toda a dedicação pra chegar do outro lado do mundo Tão perto de realizar o meu sonho Tudo isso simplesmente sumiu Um piscar de olhos O Otávio falou que ele acha que o Cristiano saiu pelo outro lado Mas os planos de Deus são maiores que os nossos e o impossível aconteceu De novo Sabe meu cunhado? Meu amigo, o homem tá na minha frente Depois entrei no campo onde os jogadores estavam treinando Aqui eu vou gravar com muito cuidado Pois diferente de um jogo no estádio O treino é o momento mais sagrado para os jogadores Ali está o Cristiano E eu vou tentar encontrar ele assim que o treino acabar Galera, o carro dele tá aqui E depois de muito tempo, muito esforço E de quase ter dado errado várias vezes Estamos perto, galera Tomara que dê certo Lá fora eu vi de novo o Mané, o Talisca E meu brother Alex Teles Agora sabe o que eu queria também? Uma lembrancinha, né? Eu pego ali, eu pego ali Vou ficar aqui de olho pra ver se... Vou comemorar com vocês Que é isso, irmãozinho? Jura? Juro Não é possível, velho Tu é o cara, velho Que honra, meu irmão Muito obrigado, viu? Que chamei seu lugar, viu, velho Vamos juntos Vamos usar, já viu, né? É? Vou inaugurar pela dia que vem Autografado Um abraço ao Mikael Isso aqui eu falei que ia usar Mas acho que eu não vou usar nunca Não, vou guardar lá em casa E finalmente Lá estava ele Bem na minha frente Depois de ter perdido todas as esperanças O grande momento chegou Vamos juntos Conseguimos Conseguimos Entregar essa moeda para o Cristiano Parecia uma missão impossível para muitos Mas nada é impossível para Deus Toda honra e glória a ele Conseguimos, moleque Conseguimos, moleque Vou me estar com uma moeda na mão O homem está segurando a moeda, mano Até a próxima missão Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri